Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer o outro ponto fantasia aqui, tá bom? Da blusa, tá? E para fazer esse ponto é o seguinte, ele é múltiplo de quatro carreiras mais um, tá? Isso se você for fazer a peça reta. Se for circular, é apenas múltiplo de quatro carreiras, ok? Como eu vou trabalhar, tá? Com a peça reta, eu vou parar aqui nesta carreira de número 3. Então, vou virar a minha peça desta forma, tá? E vou trabalhar assim. Aqui eu faço uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Aqui no próximo nozinho, tá? Eu pego aqui duas cordinhas e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui no próximo nozinho, tá? Eu sempre vou trabalhar nos nozinhos, ok? Um ponto alto sem terminar. E aqui no próximo nozinho, eu faço novamente mais um ponto alto sem terminar, tá? Aqui, ó. E arremato, ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui no próximo nozinho, tá? Um ponto baixo. baixo. Então, agora é só repetir. 1, 2, 3 correntinhas. No próximo nozinho, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui no próximo nozinho, um ponto alto sem terminar. Aqui no seguinte, vou pegar aqui duas cordinhas, tá? Um ponto alto sem terminar. Um ponto alto sem terminar. E fecha juntos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui no nozinho, um ponto alto sem terminar. E aqui no último, um ponto alto sem terminar. E arremato, ok? Agora vou fazer a segunda carreira. 1, 2, 3 correntinhas. Vou virar, tá? Então, aqui, ó. Nesse espaço, um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui na argolinha. Aqui na argolinha de 3, vou fazer um ponto alto. No mesmo lugar, 2. Aqui no mesmo lugar, 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Tá? Então, aqui, ó. Nesse espaço, um ponto alto. Aqui, ó. Aqui onde tem os dois pontos altos fechados juntos, um ponto alto. E aqui no próximo espaço, um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui é só repetir. Na argolinha, eu faço três pontos altos. Tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente, ó. Nesse espaço, um ponto alto. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto. E aqui no espaço, um ponto alto. Ok? Então, aqui para terminar, nesse espacinho, eu faço um ponto alto. Aqui no mesmo lugar, dois pontos altos. E aqui no ponto baixo, um ponto alto. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Vou virar. Tá? Então, aqui, ó. Nesse espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Aqui eu vou pular todo esse pedaço. Vou vir aqui nesse espaço. 1 ponto baixo. Desculpa. E vou repetir. 1, 2, 3 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Agora, é só repetir novamente. 9 correntinhas e prendo com um ponto baixo. Tá bom? Então, vai ficar assim, tá? 9, 3, 9, 3, 9, 3. Tá bom? E aqui, para terminar, eu faço uma correntinha. Aqui no último ponto, um ponto baixo. Tá bom? Então, agora, eu vou seguir fazendo 3 correntinhas. Vou virar. Aqui nessa correntinha que eu fiz, um ponto alto. Tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui nesse espaço. 1 ponto alto. 2, 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui na argolinha pequena, um ponto alto. 2, e 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui na argolinha grande, eu vou repetir. 3 pontos altos. 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui na argolinha pequena, 3 pontos altos. Então, é assim que eu vou seguir fazendo até o final. Então, aqui, para terminar, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui nesse espaço, 1 ponto alto. Novamente, mais 1 ponto alto. Aí, eu conto aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. Aqui na 5ª correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. E olha só, vou pular toda essa parte, vou vir aqui nesse espaço, 1 ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Aqui, eu vou repetir novamente. Esse ponto, ele é duas carreiras intercalado, tá? Essa primeira seria o ponto de base, tá? Aí, eu vou repetir essas duas carreiras, sempre essas duas carreiras, ok? Então, aqui, para terminar, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou dar 1, 2, 3 laçadas. Vou vir aqui no último ponto e faço aqui um ponto alto triplo, ok? Então, agora, eu vou voltar à primeira carreira. Então, aqui, lembrando, esse primeiro que eu fiz é o ponto de base, essa daqui é a primeira carreira. Então, vou repetir aqui, tá? Então, é só vocês continuarem fazendo daqui em diante. Então, aqui, eu vou fazer as 3 correntinhas, vou virar, aqui nesse espaço, 1 ponto alto. Aí, eu continuo fazendo 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui, na argolinha de 3, eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui na argolinha, mais 3 pontos altos. Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira e as demais. Olha que lindo que fica. Para fazer saia também, né? Vestido. Ficaria muito, muito bonito. Então, se vocês quiserem que eu ensine a fazer o aumento, tá? Para fazer um vestido, alguma coisa assim. Então, vocês vão me ajudar dando mil likes. Mil likes eu ensino, ok? Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau.